Então, dois ou três dias antes, reúna e confira todo o material que você vai levar pra prova, tá? Na verdade, como eu já disse, se você mora na cidade da prova, você pode fazer isso na véspera mesmo, tá bom? Na véspera do dia da prova. Mas se você vai viajar, você tem que fazer isso dois ou três dias antes, não é? Porque, afinal de contas, já pensou se você chega lá no seu destino, viajou de ônibus, viajou de avião, e chega lá se esqueceu alguma coisa pro dia da prova, ok? Então, geralmente, hoje, pro dia da prova, não se leva muita coisa, né? Alguns editais falam que você só pode levar uma caneta como essa aqui, ó, preta e transparente, ou uma caneta azul com tubo transparente, inclusive, tá? Eu já falei em algum lugar aqui que eu fui fazer uma prova uma vez, e o cara levou uma caneta azul ou preta de tubo amarelo, e não deixaram ele fazer a prova, não deixaram ele fazer a prova, sabe por quê? Porque achavam que aqui dentro podia ter alguma coisa escondida, alguma cola, coisa assim. Aí, um cara, assim, muito solidário, um outro candidato, falou, ó, tem uma caneta sobrando aqui, e deu pro outro candidato fazer a prova. Mas, se não fosse a solidariedade do colega, tá bem? Que tinha uma caneta sobrando, entregou pro outro candidato fazer a prova, ele não faria a prova. Então, cuidado, tá? Veja direitinho o edital, leia o edital com muita atenção, e veja qual que é o material que você pode levar. E veja qual que é o material que você pode levar.